Olá pessoal, e vamos a mais notícias do caso Isis Vitória. Revelações sobre o caso Isis, sogro relata agressão e desejo de afastar a filha do vigilante. Em entrevista para Rick teve, Argeu Araújo Campos que as agressões de Marcos poderiam ter tirado a sua vida. Ele fez uma agressão pesada que quase me matou, ele jogou uma banqueta na minha cabeça e eu desmaiei. Além disso, Argeu disse que a filha sabia da gravidez, mas que ela não sabe o que aconteceu com Isis, ela só sabia do relacionamento, e que ela estava esperando uma criança, de acordo com o delegado Jão Nessavelar. Em seu primeiro depoimento à esposa do Marcos, ela nega que tinha conhecimento da gravidez da jovem, mas a gente tem conhecimento que a princípio ali, depois do desaparecimento, ela tomou conhecimento, sim, e tem essas informações que a adolescente estaria grávida. Em uma entrevista exclusiva à Rede Massa, o sogro do Marcos e pai da Elaine, afirma que a filha sabia da gravidez da adolescente, antes mesmo do desaparecimento de Isis. De acordo com as palavras do seu pai, teria Elaine entrado em contradição? O principal suspeito do desaparecimento de Isis é o vigilante Marcos Wagner, que está temporariamente preso na cadeia pública de Ponta Grossa. Oficialmente Marcos já foi interrogado, antes mesmo de ser preso. Depois das declarações do pai, a polícia deve convocar Elaine para um novo depoimento. Agora a polícia realiza perícias no celular, no computador e no carro do suspeito em buscas de indícios que possam apontar o paradeiro de Isis. A defesa do suspeito afirmou em nota que tem total convicção da inocência de seu cliente. O delegado Jonas revela também que Marcos teria ido em busca de abortivos para a adolescente. O delegado ouviu pessoas da cidade e testemunhas e alata que ele procurou uma enfermeira da cidade, procurando por medicamento abortivo. Inclusive teve em duas farmácias. Essas pessoas já foram ouvidas na delegacia, que confirma que realmente ele teria procurado elas para comprar esse medicamento. O caso continua em andamento e a polícia do Paraná segue trabalhando para reunir mais informações e evidências que possam ajudar a desvendar o mistério por trás do desaparecimento de Isis Vitória. Novas atualizações serão divulgadas assim que forem disponibilizadas pela polícia. Agora me diz uma coisa. Agressão ao sogro. Denúncia contra a morte de uma outra mulher. Desaparecimento da Isis. Provas e denúncias que não param de aparecer contra o suspeito Marcos Wagner. O que ainda está faltando para a polícia pedir a prisão definitiva? Comente aí e não esquece que seu comentário é muito importante para nós.